O que é isso? Meu Deus, ficou todo escuro! Não! Não, 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 não! Falaram pra jogar esse jogo aqui Eu não faço a mínima ideia do que se trata Só sei que é de terror Mas, sério, me pediram muito pra jogar esse jogo aqui Que se chama SCP Containment Bridge Bom Acordamos aqui nesse quarto Misterioso Não dá pra saber nada dele, é um quarto branco E pegamos esse pedaço de papel Como que eu leio isso aqui? Bom, aqui, pelo jeito Dando uma breve olhada nesse papel É uma zona de testes Estou vendo uma coisa aqui fora Oi? Abra a porta aqui pra mim, querido Bom, que jogo bizarro E eu tenho um trabalho pra você Faça um favor e saia da sua cela Bom, foi um prazer, né? Caramba! Então eu não posso tentar nada Eu não posso tentar fugir Porque eles são autorizados a matar, velho Caramba, beleza Onde vocês estão me levando? E o pessoal falou que esse jogo é muito bizarro Por isso que eles mandaram me levar Eles querem me ver Que raque Caramba, os guardas estão conversando entre si Mas eles não estão falando comigo Ou seja Eu sou um pedaço de merda pra eles, né? Olha aí Caramba, a bolsa é pescando, velho Uau SCP Secure, contain, protect Proteja, seguro Segure Meu Deus do céu Já perdi na linha do raciocínio Tô com medo Mais um papel? Eu sou o quê? O que é isso? O item SCP-173 Ele tem que ficar trancado no container A todo momento Meu Deus do céu Então a gente sempre tem que ficar olhando pra ele Porque se a gente perder ele de vista Ele vai se movimentar E aqui tem uma galera já Eita, o que é isso? Aperta espaço pra piscar Meu Deus, galera Que negócio bizarro, velho Ele falou pra gente entrar aqui nesse lugar Mano, eles estão fazendo testes com a gente Gente, gente Não pisca Ai, caramba Que susto Não pisca Que pelo jeito eles vão piscar Olha a cara dele Esse cara aqui não Se eu dar um tapa nele Ele vai se mexer Meu Deus Meu Deus Meu Deus Quero todo escuro Não Não, não, não Caramba, galera A luz piscou O que aconteceu aqui, velho Eu morri Eu não durei um segundo contra a criatura, velho Então eu não posso piscar, mano Entendi, mano Que massa Curti a proposta do jogo Mas fez eu voltar pro início do início aqui, mano Caramba Vamos lá Mais uma vez Dessa vez Eu dou um saco olho fechado Eu vou ficar bem perto da porta Porque daí eu só vou aqui, ó De trás, ó Mas, mano Como é que eu vou enfrentar um bicho Que eu não posso tirar o olho dele? Vou fechar a porta Eu já vou ficar aqui, ó Na bala da agulha Ele mandou pra eu voltar pra cá Ai Meu Deus Ele toca pra mim Que negócio feio Caramba, ele subiu ali Vamos dar um save Corre O que tá acontecendo aqui, mano? Ai Tô com medo Ai, ele tá aqui Meu Deus do céu Mantenha os olhos abertos Eu não vou tirar o olho dessa criatura Nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Pesquei Ela me matou, velho O que é isso, mano? Corre, corre, corre Corre Ai, meu Deus Olha pra ele Cadê ele? Ai, tem uma mina gritando Mano, que jogo terrível Mais papel Mano, eu tenho que saber onde ele tá E eu tenho que piscar na hora certa Eu não posso piscar No momento errado, velho Tenta assistir esse vídeo sem piscar Por favor Tô zoando Não faça isso Meu Deus do céu Eu não sei onde ele tá Não sei se ele tá atrás de mim Se ele tá na frente Eu vou entrar nesse elevador Eu vou embora daqui Caramba Vamos vazar daqui Ai, meu Deus Você tá falhando O cara foi falar algo Só que o rádio bugou Eu não entendi nada Tô vendo tiro Bom, vamos correr Aproveitar que esse bicho tá em outro lugar Para a gente já escapar daqui Ai, quase que eu caí dentro da porta Que isso Que que é isso Meu Deus do céu Que que é isso Tem mais de um bicho, mano Na moral Ai Será que lá eu tenho que piscar o olho Não olhar pra cara dele Mano, eu já tô super perdido aqui Ai Corre Abri, 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 abri a porta O bichão tá aqui, mano E tem um cara falando Quem tá aqui? Sou eu Quem tá falando, mano? Puxamos a alavanca E aí? Não sei o que que isso alterou Sessão 3 Mano do céu Que jogo tenso, velho Não quero jogar mais não É assustador demais, velho E é um jogo antigo, viu Sessão 3 Mais Mais uma alavanca Ai, o bichão tá ali, mano Não sei o que fazer agora Oh, você está aí Mas cadê você? Eu tô com a impressão Que é esse bicho Que tá fazendo essas vozes Ai Bom, vou aproveitar que a gente tirou ele dali E vamos entrar nessa porta, mano Eu acho que a gente tá no lugar certo Chamei o elevador Bom, vamos ficar aqui olhando pra esse outro lado Ou o bicho vai estar aqui dentro Ai, ai Tô muito assustado Vamos ficar no cantinho Mano, que tipo de monstro é esse? Você não pode tirar os olhos dele O que vocês iam fazer? Teste de luz Ai, meu Deus A gente precisa de um keycard Mais gritos, gente Ai, meu Deus Tem aqui também Keycard Eu tô vendo Barulho de uma mulher correndo Área de vigilância Só o pessoal autorizado E nenhum keycard Mas pelo menos a gente escapou daquele bicho, né? Que não pode olhar pra ele Mano, que lugar é esse? Filho de criatura, velho Tem uma câmera aqui Que isso? Tem uma fumaceira ali, mano Eu acho que eu vou ter que entrar ali Deus me proteja, viu? Ai, tô preso aqui Agora ferrou Vou morrer Ah, não, mano Ah, não Vou morrer Tinha que fazer isso rápido Eu não sabia disso Alguém abre essa porta pra mim Eu não quero morrer, não Morremos Caramba, mano Pesado, viu? Difícil Esse jogo é difícil Que isso? Que isso? Ah, minha porta esqueceu Que susto Mano, eu tô muito frustrado Sem pranjei, mas tem pegadas pra cá Ah, ah, ah Abriu a portinha Meu Deus do céu Que apreensão Tá muito escuro Peguei uma plancheta Uns papéis Uma máscara de gás Não, perfeito Agora a gente tá aqui mais esperto Estão vários papéis Vários documentos Eu também peguei o keycard Eu acho que esses documentos Galera Ah, uma bateria Que isso? Bateria Esses documentos Descrevem O que que tá acontecendo aqui, né? Os inimigos morreram aqui, velho Caramba Fecha a porta Ah, caramba Que susto, cara Que susto, mano Mano Velho do céu, mano Vamos aqui mais uma vez Bom, a gente foi pra essa porta Morreu, então o que eu vou fazer? Eu vou vir pra esse outro lado aqui E tentar usar o keycard Nessas portas Nessas portas Porque a gente não conseguiu Abre Ah, o keycard Não tem o keycard Ah, tem que ser o keycard Com nível 3 Bom, vou saber o nível do meu keycard Aqui embaixo tem Algo Mataram esses caras E me matou também Caramba, velho Eu acho que Esse bicho Do olho aí É muito complicado De lutar com ele Boa Consegui escapar Estamos aqui em outra parte Ai, ai, ai Mano de Deus O cara foi eletrocutado Será que eu tenho que desligar isso aqui? Mas como é que eu vou desligar isso? Não tem nada Bateria Máscara de gás Vocês viram aqui, galera? Na tela apareceu aquele bicho Meu Deus do céu Acho que a gente vai ter que voltar, velho Bom, aqui a gente morreu rápido Então vamos voltar Aproveita que a gente tem um cartão E tentar encontrar algum lugar Para enfiar esse cartão, mano Aqui eu já sei que não é Ele estava ali Vocês viram isso? Eu vou para o lado totalmente contrário Bom, vamos deixar aqui Esperando eu morrer aqui de novo Acho que não está aqui agora Então vai ser mais de boa Mano do céu Que bicho intenso, velho Denso demais E como é de escapar daqui, hein? Ó, mas ele deixou cair aqui um papelzinho Vamos ver o que está escrito nesse papel Carteira Ah, ele está com duas moedas Fazer o que com essa moeda? Nada, né? Bom, vamos aqui para essa outra parte Sabe se tem que jogar uma moeda aqui Esse negócio se desativa? Por que ele ia desativar, né? Uou, 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 uou Fecha essas portas aí Meu Deus Quase que ele pegou a gente, mano Caraca, esse jogo é muito, tipo, aleatório Não dá para você prever nada, mano É isso demais Esse bonequinho aqui O que é isso, velho? Isso aqui é um ritual Bom, voltando aqui para aquela parte Daqueles bichão Mas esse é o mais fácil de enganar Do que aquele que não pode piscar, né? Isso é bom, pelo menos Então uma porta para o elevador Que a gente vai ficar aí O bichão está ali Mano, imagina se aquela criatura Aparece aqui, né? Eu ia cagar de medo Aqui não tem nada Segura o coração, galera Prometo que a gente vai Se a gente levar um susto A gente vai tomar um susto junto Aqui Que isso? Bom, eu não posso carregar mais isso Então eu vou pegar isso aqui É um óculos de visão noturna Não, perfeito Massa Achei fera Meu! Mano, é aquilo que eu pensei mesmo Desse bicho ele consegue simular A voz humana Tanto que tipo Naquela hora que a gente estava Fugindo dele Ele estava tentando me atrair Olha lá, está vendo? A mão dele está aqui Mas ele vai me jogar Ó Que uma coisa feia Esquecida Ó, quem é que é isso? Ele está falando comigo Caraca, que susto, mano Que susto Pelo amor de Deus, mano Não, não quero jogar esse jogo mais não Pelo amor de Deus, velho Que negócio assustador, velho Galera, eu desisto aqui, viu? Eu vou parar por aqui Porque senão eu vou ter um ataque cardíaco Do meu card E eu não quero isso não Mas enfim Se você assistiu o vídeo até agora Muito obrigado Deixe seu bala, um like Se inscreva no canal Caso você queira Ver mais vídeos desse jogo Não sei Vocês vão decidir, galera Vocês querem que eu zere esse jogo aqui? Vocês querem que eu escape desse lugar? Vamos deixar o like E deixar um comentário também Mas enfim Muito obrigado Se você assistiu o vídeo até agora E é isso, galera Falou Fui